Neide, Núria, Sousa, Sousa, né? De Sousa, Vandune e Vieira. Nome bem longo, né? E o último é Vieira, usa o Vandune como último, por quê? Por causa do peso do nome Vandune. Não, é como diz, né? Como ela disse uma vez. Ela é dos Vandune da parte pobre. Ela é dos Vandune. Mas não precisava nos falar, nós sabemos. Esse dread está com ela há seis meses. Você está com o Vandune, de verdade, um mês, dois, duas semanas mudam o cabelo. Você gosta de mamãe um bom tempo. Lavar já nem lavar. Aí passa mal, nós sabemos disso tudo. Não, mas eu gosto do Boi da Neide. E não quero pegar pesado, não vou pegar pesado. Eu sou uma pessoa até muito simpática e amigável. Até dizer que ela é uma moça muito, muito bonita. E todo mundo sabe, não é mentira. Agora todo mundo estava me mandar mensagem, quando sabia que era uma de igreja. E ela estava me falando, essa moça é muito bonita. E eu falei, ah, uma moça muito bonita. Então eu vim mesmo aqui para elogiar. Pô, garoto. Moça bonita. Bons lábios para beijar. Bom nariz para pão a gripe. Boa testa para meter publicidade. Boa bochecha para dar chapada. E até como ela é atriz, né? Você se namora com ela. Dá uma e vai. Pá, da bochecha. Se ela é queixa na mamada alma. Não, é chapada técnica. E ela, como eu já disse aqui, cantora. Tem muitos mambo no currículo. Já fez muitos mambo. Cantora, apresentadora, atriz e tudo mais. Vocês lembram que ela cantou com Lô Pascoal? Só uma música, né? Ou teve mais? Só teve uma. Pô, felizmente aquela música aí não bateu e conseguiu pelo menos enxergar nos ouvidos. Aquela é o La Baby, né? Com uma cena assim. E algumas pessoas ouviram. E ela disse que não apostaria no mundo da música, até porque nem o som dela. E não teve uma boa experiência. Ou seja, ela enrolou o boi para falar roxô. Não, atendei no mundo da música, bati mesmo na roxa. E não vou insistir. E até falando nisso. Onde é que está o calor, Pascoal? Não, não nos fala, não nos fala. Se você sabe onde ele está, vai só lá e fala para continuar lá. Ah, também queria dizer que a Neide é uma das mulheres mais cobiçadas no país atualmente. É uma das mulheres mais atraentes. Eu só acho muito errado o Fábio Dens ter deixado. Neide Sofia, um beijo. Em breve também queremos te grelhar. E tu, Neide Vandone? Ainda calça as 41? Em 2016, a Neide Vandone foi, como é que eu digo, nomeada como consultora do Ministro da Juventude e de Esporto. Em 2016, e deu um pouco de barulho, vocês como não acompanham muito isso, não ouviram? Mas deu um pouco de barulho porque estavam a questionar, sendo que ela não tem formação para isso, não tem experiência. Como é que vai ser? Ah, como é que ela vai ser consultora do Ministro da Juventude e de Esporto? Mas você não viu, todo mundo sabe. O problema é que você não assiste em televisão. Ela pode sim, não envia uma formação dela, ela ajudou no set de viver. O problema é que muita gente não se lembra disso dela, né? Muita gente não lembra disso, porque em comparação do tempo com o set de viver, para hoje mudou muito. No tempo da set de viver, porque ela tem a cara de minga. Hoje tem uma cara de bruxa. Acabou, chubou. E ela disse numa entrevista, ela estudou nos Estados Unidos, estudou formação em cinema, né? E ela falou, já, não, eu vivi um tempo em Los Angeles, em Hollywood, afina pra caralho. E eu ouvi o vídeo, ela falou em Hollywood, Hollywood, Hollywood é a casa do teu pai, Hollywood. Hollywood, Hollywood. Mãe, você que estudou na Inglaterra, é Hollywood. Hollywood. No vídeo, eu quero dar pra estar a meia confirmar. O problema é que vocês não são sérios. Vocês devem ser mais humildes. No ano passado, ela deu uma entrevista na Platina, ou só uma matéria na Platina, que ela disse que... Estava muito triste com a quantidade de homens casados que se declaram para outras mulheres. Eu acredito que deve acontecer muito com ela. Os homens casados devem se declarar muito com ela, até porque ela não é mulher para casar. Então, se eu ouvi isso dos homens que já casaram com outras... Até não, ela não é mulher para casar se ouve, até porque mulher que para casar é mulher que sabe cozinhar, engomar, perar. Não, é mentira, é mentira, não precisa saber engomar. Não, mas... O problema, se calhar, é essa reclamação de... Porque homens são casados e vão reclamar, não sei o que, não sei o que. Essa é muito reclamação dos kit. Essa é reclamação dos kit, dos homens casados. Mas da minha fedida, complicada, 33 anos. Nem um puto. Tope, tu vai ser triste. Você já empaca, sabe, né? Oficialmente é. É 29 mais um. Já há 3 anos que você mesmo está... Pai, a tua família desistiu. Ô, você morre mesmo, tuas tia vão se rende e vão falar... É, nem um filho para nos dar xará. Nem já um casamento, pelo menos um espírito para nos dar fato ou pano. Vai bem de morrer, menos um prato. Você vai fazer aula, mas não, se quiseres... Se quiseres, já não fazes mesmo, já passou a idade. Podes adotar, pode adotar o Clinton. Adota o clítoris. Só que tem um problema. Esse minuto vai te falir. Salário que a vida te paga, não vai chegar. Aquele... Todo salário do dia a dia. Só chega por uma semana de matar bicho dele. Esse minuto. Come que come. Aí ele vê assim. Ele agarra todo o toco. Vai te comer, vai agarrar você. Vai te comer. É complicado. Ah, e por último, ele também disse que está cansada de ser assediada por homens endinheirados. Mas isso não é bom. Ele falou porque não está cansada de ser assediada por homens endinheirados e tal. Então, está bom. Já que você falou que isso não é bom, deixa eu te dizer que hoje você vai ser muito assediada por homens endividados. Eu queria só começar a justificar que eu convidei o Kifazano por causa da pessoa que vive me mandando mensagem nas redes sociais, comentando toda hora, mesmo a ignorar, ignorar, continuar, me mandar mensagem, convida, sou na grelha, convida ou na grelha, daqui, para satisfazer você e vontade finalmente. É o que é tão rico que é? Não trouxe de verdade mais nada na falta, outro frustrado igual que serve. Para querer um original, tem que ser mais específico. Sei que quando falaram, pediram satélite, não falaram também bem, está vendo o que vos deram? Mas bem, estamos aqui com o Kifazano, um dos grandes atores do nosso país, que durante um tempo foi o melhor ator, ainda é? Ou já foste o melhor ator de Luanda? Não, vou investigar a vida de pessoas, com quem eu me importo, o tu anão. Vou investigar outras, isso é importante, vou investigar. É, também, mambo, também sou alguém que me falou, é outra. Porque se então é o melhor ator de Luanda, eu falei, eu era, era o melhor. O próprio Iktisag não sabe, só lhe perguntei, eu era. Era o melhor, que tempo? Aquele ano? Era o melhor, não, isso para dizer que durante um tempo ele foi representante da dramaturgia em Angola, em Luanda, por um lixo a representar outro lixo, se merecem. Tudo que não vale a pena, está tudo junto, mas é um ícone, está na história da nossa dramaturgia, da nossa TV em Angola, quem? Todo mundo que está aqui deve ser maior do que 18, e todo mundo parou para assistir Chico Cachico. Todo mundo conhece esse nome. Não, não está em dúvida, eles sabem. Problema, problema é que a imagem da TV é muito fosca, você quando assiste algo, esquece rápido. Por isso é que muita gente já não lembra quem você, lá não te viam bem, a imagem está faísca, fica tipo, você estava a cair do outro lado. Não, mas aquela imagem era real. Era mesmo real, estava a cair. Ou ficava bater o bode lá da televisão, a pensar que a imagem está a falhar. Mas ele, como eu disse, muita gente não lhe conhece como quem faz, é Chico Cachico, é Chico Cachico. Porque assim, ele cresceu num teatro dos 14 anos, a vida dele sempre foi teatro, e depois deu o nome de Chico Cachico, ele mesmo nunca deixou de ser um cachico. Até hoje é sempre um cachico, eternamente cachico. Tanto que faz boi de show de teatro, não lhe pagam. Oi, velho, mas aqui no Mambo de Nuno vão lhe pagar. Bem de tempo a ficar aí como bailarino do Papangulo. Ou até rende, não trazemos o meu bailarino no colo para te grelhar hoje. Mas é que o meu bailarino não se borra com esses putos, estão todos na responsabilidade dele. Eu tive que trazer hoje o bailarino do meu bailarino. É porta-voz? Você pipoca com caipirinha, não é? E todo mundo sabe que depois da TPA, desapareceu. Porque aqui sentando na televisão ninguém te vê. Desapareceu, isso é isso que temos, informação. Não importa o que você fez, pode falar, andaste pelo espalco, não tinha ninguém na plateia. Estava na rádio. Lhe viste na rádio? Lhe viste? Andava desaparecido, passou a informação no programa do Salud. Manda cumprimentos para todo mundo. Só sabemos que depois da televisão, da TPA, ele foi parar na Zap. Foi substituir aquele merda aí do Francis Boy. Substituir uma merda por outra. Zero mais zero. Todo número multiplicado por zero. Multiplicaram o Lely no Francis Boy. E viram o quê? E depois ele entrou numa época que depois estava na Zap. Dan Stalio, vamos chutar tudo aí embora. Ericka X-Sapa, rua. Bruna, rua. Yara, rua. Kim, rua. E eu não sei se o nome daquele programa era Dar Jajão por quê. Aquele programa era Mundo Malai. Tanto que quando acabou, ninguém deu conta. Quem deu conta que aquele mambo acabou? Eu não sei se o Dar Jajão, o nome daquele programa era pra eles, os apresentadores. Nos daram Jajão. Ou era a Zap, eles dão Jajão que aquilo é um programa. Como podem ver, ele não tem só uma roupa. Tem duas. O chapéu também só tem um. Teve que emprestar do Carly. Tá vendo? Nesse momento o Carly deve estar andando a rosa em tipo de frio na cabeça. É careca? Como é que é? Tudo em dia, né? Já se senti bem? Mas parabéns. Curto o teu trabalho. Dificilmente falo isso alguém que eu ouviu. É mentira, falem todos. Mas o teu trabalho acompanha há muito tempo. Do tempo que você ia fazer freestyle na rádio. Boa empoeirado, nas cadeiras vazias. Aí no campo com o Gildo. Lembra, né? Ia ver lá, boé. Gostava, boé. E comecei a acompanhar de longe depois. Quando ficaste bailarino do Kelso Mons Twanted. Eu tava sempre ali na beca, velho. Agora viraste bailarino do Carly. Continua assim. Tens que trabalhar, mas tem que ser mais humilde. Vai chegar lá. É só mais força. Ia? E você... Pô, você é uma puta, afinal. Você é meu. Dove a boa de capim na tua cara. Eu pensava, não, pô, esse tipo é o meu mais velho. É o meu mais velho. Tô já investigando o irmão dele pra alegria. Tô vendo a idade dele, não vou expor aqui. Mas talvez você é ninguém. Boa de cara no bigode. Afinal, ele é criança. E por isso a demorar, pô, ele nos Estados Unidos pra voltar. Foi lá pra fazer faculdade, só tá na oitava. Pra se matar, pô, ele não tá voltado. E algo que, pô, é inevitável, não é inevitável, mas as pessoas continuam a insistir em fazer. Eu não gosto muito, eu até agora desprezo muito quem faz isso. É quando vão falar do grupo dele, procuram sempre falar da TRX. Não conseguem falar dos mobbers sem citar a TRX. Então, tô falando isso pra falar que eu vou fazer algo diferente. Que eu não vou fazer isso, não sei se meus colegas vão fazer isso. Mas eu vou dizer aqui que o vosso álbum, em comparação com o álbum da TRX... Não, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Deu no mesmo? Não, o que é? Do Yanique Aflomento tá melhor? Pena que vocês não tiraram tempo pra ouvir. Me tirem numa dúvida aqui. É mesmo filho do bonga? Não, não sou. Não é? Que pena. O Will Smith vai dar dislike nesse vídeo. Não, mas o professor fala um... Mas é bom, talvez esse vídeo vai desmentir. Você nunca falou publicamente por quê? Que é isso ou não? Você nunca viu a polêmica de falar um boé que é filho do bonga? Pausas por quê? Gostei desse aqui. Ele não é filho do bonga, é do bangão, não tá a ver o fato? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não, uma coisa que eu queria te dizer. É tipo, acompanha o meu boé, curto o boé. Pra mim, o melhor álbum... Álbum não, o melhor trabalho dos movers é... Aquela mix tape onde tem salmo. Esqueci o título. Olha aí, meu puto. Você que veio por causa do Xuxo Bauer, do Sequel, abute. Como é que é o nome da mix tape? Onde tem salmo e uma... Não, tá naquele do Popula? O que do Popula? Fãs desse coçar money over bitch. Ah, por quê? Não, fui mesmo por causa do Xuxo, olha, Dilson. Ou não curtei a do Tô Salo. Mas quando vê Xuxo Bauer, sai mesmo do Popula, pé. Chega aqui e nem lembra o título da música. Qual é o nome da última mix tape dele? Talvez demorou pra responder, não sabe. Tem que ser fã de... Você tem que saber a minha pergunta, se dá pergunta. Louco sou eu. Louco é ele que você lhe ouve. Não, pra mim é o melhor trabalho daquele do Man Over Bitch. E eu gosto bué, gosto bué daquela mix tape. Você cantou bué naquela mix tape e me decepcionou no álbum. Não tem piada, eu não sou pra lhe passar essa informação. Me decepcionou tanto no álbum que de raiva já não ouviu essa mix tape alfa. Eu não sei se eu ouvi, eu estava bêbado, ouvi. Não lembro porque depois eu encontrei no meu telefone. Baixei sem querer, eu estava procurando nesse vídeo de outro mambo. Como todo mundo também começa com um X. Cai lá sem querer. E ele disse numa de música que... Tem ou vai ter ou vai ter ou vai ter o caminho de ter três bimas. O que muita gente não sabia aqui é que ele confunde M com N. Ele está a caminho da terceira bina. Da terceira, não confundam muito. Então, eu sabia, quando ele fala, quando está em coma... E também me passaram essa informação, que você tem uma relação muito duradoura. Eu acho que eu estou namorada há muito tempo. Tão jovem que é, miúdo... Analise só. Eu sou o mais velho dele. E ele está numa relação de doze anos. Doze anos de relação. Tão... Você são seis meses e não está a aguentar. Doze anos de relação. Está a me custar acreditar. É muito tempo. Normalmente a pessoa demora muito tempo assim numa relação. Quando essa é a relação da família, da área. Está a ver? Tô filho vai manter com a minha filha. Assim, esses de se empurrar. Você aguenta por obrigação. Ou então, quando você é fraco de conquistar aquela ambota assim. Então, você tem que apertar mesmo até o fim. E dele não é de família, dedá. E eu fui ver... Ele começou a namorar com a dama no tempo... Naquele tempo do colégio mesmo, de puto e tal. E eu fui ver uma foto dele no tempo do colégio. Eu fiquei olhando. Esse gajo aqui conseguiu uma boa daquele. Eu vi foto da ambota. Eu vi foto dele. Eu vi foto da ambota. Eu vi foto dele. Falei, só tem uma solução. Essa era uma barra da sala. Só pode ser. Mas não se preocupa. Graças a Deus. Me conheceste. Calma. Então, ele fala só. Ele está a doze anos numa relação. E graças a Deus me conheceu. E eu sou um bom amigo. Eu não decepciono. Vou apresentar o bombito na tua dama. E que é pra catatumboa. Windec. E que é também... Os chifus sem cão. Como é? Os chifus não tem no rão. Então... Comece... Você é de langue. Você é da cuca. Fazem cabriter com tudo. Até com pessoas. Outra vez que eu te vi. Estavas com o cabelo pintado. O que aconteceu? Pintei de preto. Pintei de preto. Você é muito parvo. Comentar o contigo. Você comporta bem. Não, mas eu gostei do cabo-snoop. Porque eu gostei do cabo-snoop. Eu gostei do cabo-snoop. Eu gostei do cabo-snoop. Eu gostei do cabo-snoop que já não tem sucesso. É bom, tá? É bom estar a falar com pessoas no mesmo nível que você. Né? Não, mas... O cabo-snoop é a segunda vez que estamos a grelhar o cabo-snoop. Já foi grelhado nas primeiras edições de uma grelha. Hoje vai voltar a ser grelhado. Por isso é que eu fiz questão de convidar grelhadores que não grelharam a primeira vez. E eu já grelhei a primeira vez. Então não tenho muito para falar dele. Também não há muito que se falar dele. Na primeira não falei muito. Hoje não tenho muito para falar. Nunca vou ter muito para falar de ti até você ter uma carreira. E... Tem cabo aí para arrumar? Não. Os cabos estão todos arrumados. Ele começou assim. Sabe o que ele começou a carreira dele? Ele arrumava os cabos. Porra, senão... Você é o verdadeiro... Exemplo de superação. Você serve como exemplo para o boi de puto quando o boi de trabalha lá no escritório. Olha, ele fala. Eu tenho que arrumar o cabo. Eu tenho que arrumar o material. Cabo o snoop começou assim. Está ali hoje? Eu tenho que até hoje. Está uma bomba sem salário. Limando o boi do mal na fé. Trabalha sendo humilde. Cabo o snoop era humilde. Cabo o snoop já levou o carro. Já levou o carro. Não, né? Mas eu falo nos putos que você levou. Só para servir como história. Mas esse é o projeto da extensão. Não são os três imbecis que estão aqui. São oito pessoas no grupo. Só que... É tipo... Esse é o elenco da paz que deu errado. Do rap. Está sabendo? Ainda não começaram a ver dinheiro. Já estão sem olho. Já está na pessoa lá no grupo. Não viram nada. Ainda não sabem o que é sucesso. Mas eu vou vos ensinar depois o que é sucesso. Depois lá mais para o final. Já estão... Cataná já estão diminuindo. Não, mas eles não lhe cortaram. Ele mesmo é dessa altura. Levanta só, por favor. Vamos pensar também. Eles catanaram. Levanta, jovem. Não, mas... O projeto da extensão é um grupo criado pelo Edvaldo Santos, o DJ Kappa. O Edvaldo Santos é um blogger que trabalha no Jornal da Angola. E já sabem, né? Deus, que o Jornal da Angola vem cometendo erros. Então não é algo que pode vos assustar. O que me assusta mesmo é só a cara do Sentinela e do Freezer. O Sentinela... Esse jovem eu conheço há muito tempo. Muito, muito tempo. Foi uma colega na catequese. Foi com o Durista. Eu também fui com o Durista. Eu já fiz rap. Ele hoje faz rap. Tá, mas eu tô esperando, amor. Você vai chegar aqui. E já tens um pré-requisito pra ser um grande humorista. És feio. És uma forte concorrência pro Richa. Sabe, né? O Richa? Tá vi, tá vi bem. O Freezer... Tá aqui esse jovem que tá aqui. Tem um álbum. Vocês não sabem. Não pensam que é só o John Barry que vendeu. Porque vocês não foram aqui. O álbum não saiu. O álbum saiu. Qual é o título do teu álbum? Ninguém se importa. Ele tem um álbum. Esse jogo é corajoso. E vamos aproveitar que tá aqui no espaço na grelha pra falar... Pra arranjar só uma cópia do teu álbum. E... Enfiar no S do Bruno. Os rappers usam muito a expressão em inglês, né? Usam muito a expressão em inglês. Não sei o que é ser um puço, nigga. Não sei o que é fake. Nigga, tu tá só uma boa é fake. Não sei o que. Estudei uma pra falar do teu álbum. Magia, ainda não. Ouvi, ouvi o som. Ouvi o álbum. Estudei uma pra falar foda. Pusse, nigga. Pusse, nigga. Pra quem tá a entender, Pusse é amor. Pusse, nigga. Mas isso é bom, isso é bom. É uma ajuda que cê tá te dar. Isso é o mais próximo que o Bruno chega de uma pusse. Ai, pusse, nigga. E ele é licenciado. Não é o único. Também? No estudocão. É licenciado. No sambizanga. É ele já. Gata, meto sambizanga. Tá ligado. Cê tá vendo? Tira o chapéu. Tira esconder a cara. Por quê? Já desmontou metade da pessoa que tá aqui? Tá pensando que o do sambizanga sou eu? Nós estamos a invadir tudo, tá? Arroz doce tá aqui, sou eu. Nós todos somos fodidos. Essa hora é tarde. Meta a mão no bolso, se tem telefone. Sentirinha, ela tava no mal. Arroz doce, no outro, no outro. Limpeza. Não, mas o jovem... Tá vendo? Não estudam. Esse aqui é licenciado. Já ouvi licenciado. Mas não. Preferiu não exercer. Tá investindo no rap. Depois quando falam, país não tem quadro. Querem reclamar. País não tem quadro. O quadro que se formou prefere pegar o microfone. Vai bombar na zap. Temos aqui hoje um homem grande. Grande, né? Todo sentido mesmo. Homem grande e... E grande só mesmo. Tudo que podia ter pro cérebro foi pros braços. E se ele não percebeu, ele chamou ele de burro. Também nem precisa rir. É assim, né? Ele vai assim, que ofende ele. É mentira. Ele não vai perceber a piada. Ele é o Eduardo. O nome dele é Eduardo. Mas muita gente não sabe. Nem a mãe dele. Em casa ele chama um talibã. Por causa do filme Santos em Luanda. Todo mundo só conhece ele como talibã. Ele tá taxado pra vida toda como talibã. É um homem que fez um filme, saiu bem. E a carreira de ator tá taxada pra vida toda talibã. Burro ele. Porque os atores não gostam muito que ele chama o nome do personagem. Quando você faz um personagem, ele chama o nome do personagem Rita. Parece que a imagem do personagem sobrepôs a tua carreira, tá vendo? Mas ele preferiu mesmo o Sassumina Pronto, só o talibã. Mas deve que tenha que se render até em casa. Ela, talibã, vem lavar prato. Você vai na casa dele. Que a vinda é com o Eduardo. Eduardo é quem? O talibã. Ah, talibã. Tá lavando oiça. Deve que se render só o talibã mesmo. E esse nome não pode te ajudar muito. Vamos supor que você queira tirar a vista o pai dos Estados Unidos. Talibã. Tá me entendendo ele falar. Isso eu não tenho dinheiro pra ir nos Estados Unidos. Como ele fala lá no filme, ele é capim. E ele vive na cidade, nunca mais viu capim. É tão complicado, mas ele vem de uma família religiosa. O Eduardo. Tem como eu visto esse nome, né? Nunca mais chamaram Eduardo. Dudu. Ele vem de uma família religiosa. E o pai dele nunca foi muito a favor dele ser artista. Disso dele aparecer nas câmeras e tudo mais. Mas o que menos decepcionou o pai dele é quando ele assumiu que ele é gay. Ah, desculpa. Não era pra falar isso, né? Esse assunto não era pra trazer, desculpa. Vamos lá falar com os meus colegas aqui. Mas bem, eu sou apenas o host, o mestre de cerimônia na grelha. Temos aqui hoje uns meus colegas que vão fazer a grelha do talibã. Começando aqui pelo Skype. Um olho aberto, um olho fechado. Olha, eu queria fazer uma piada fudida pro Skype. Mas o problema é que se ele só ver metade, imagina uma piada completa. Também só vai interpretar pela metade. Não adianta fazer piada completa pro Skype. Só vai ver metade. É tipo um boi dele quando ele arrasta. Tá, sabe? A dieta muito aberta, a dieta muito fechada. Tudo a mesma coisa. Arthur Pop. Era mó bailarino. Satirou na gente formiga. Agora virou um mini formiga. E aí Você já? Aplausos